O 10 chegou balanço, o Brasil em massa, o 10 é eu, é você, por onde passa? Agora é 10, o povo não tá unido é 10, vai, vai! Vejo o povo feliz, com Deus na frente, pra dizer pra onde vai ir, pra onde vai ir? Tô com 10, tô com 10, tô com 10, é com ele que eu vou, tô com 10, só sei que aonde for eu vou atrás Eu sou 10, ela é 10, ela é 10, todo mundo é 10, tô com 10, só sei que aonde for eu vou atrás É 10, agora eu vou, com muita raça, fé e amor, agora é 10, eu também vou Com muita raça, fé e amor, agora é 10, eu também vou Agora é 10 O 10 chegou balanço, o Brasil em massa, o 10 é eu, é você, por onde passa? Agora é 10, o povo não tá unido é 10, vai, vai! Vejo o povo feliz, com Deus na frente, pra dizer pra onde vai ir, pra onde vai? Tô com 10, tô com 10, tô com 10, é com ele que eu vou, tô com 10, só sei que aonde for eu vou atrás Mas eu sou 10, ela é 10, ela é 10, todo mundo é 10 Eu sou 10, só sei que aonde for eu vou atrás É 10, agora eu vou, com muita raça, fé e amor, agora é 10, eu também vou Com muita raça, fé e amor, agora é 10, eu também vou Com muita raça, fé e amor, agora é 10, eu também vou Com muita raça, fé e amor, agora é 10 Eu também vou, com muita raça, fé e amor, agora é 10 Agora é 10 É 10